O exame preventivo, no caso do câncer de colo de útero, é a única forma que a mulher tem de prevenir a doença. E nós realizamos também a mamografia para mulheres que se enquadram nos critérios para prevenção do câncer de mama. E muitas vezes as mulheres enfrentam dificuldades como o horário para vir a unidade de saúde, às vezes a timidez, a vergonha, a preocupação também. Algumas falam assim, ah, eu não vou fazer porque eu tenho medo, quando na verdade deveria fazer o exame. Então, questões de horário, de dias, às vezes mulheres trabalhadoras que trabalham na fazenda e só chegam na unidade à noite. Então, nós lançamos uma pesquisa, Secretaria Municipal de Saúde, um questionário que está sendo divulgado nas redes sociais, perguntando para essas mulheres quais são as maiores dificuldades, para que a gente possa conhecer qual é o perfil dessa mulher. Qual o melhor dia da semana para realizar o exame, qual o melhor horário para ela estar sendo atendida, para que a gente possa estar organizando campanhas que vão de encontro a essas necessidades. Por quê? Nós temos visto uma baixa cobertura do exame aqui no nosso município. A gente vê que é sempre as mesmas mulheres que vêm fazer o exame. A gente quer alcançar aquelas que não têm essa prática, que não têm essa rotina de realizar o exame, para que elas entendam a importância e estejam sendo atendidas também. Você ressaltou a importância da participação das mulheres nessa pesquisa e também, quando foram criadas as campanhas, a participação delas. Sim, nós estamos organizando algumas ações que vão ser realizadas agora no mês de outubro aqui no município. Em breve vão ser divulgadas para a população, dias, locais e horário. E para aquelas que podem ir até a unidade, é só estar procurando o PSF do seu bairro e agendando o exame também. O exame é realizado em vários dias na semana, de manhã, à tarde. Então a mulher pode tentar, às vezes, encaixar em uma folga ou em algum momento que fique melhor para ela estar realizando o exame. Eu queria que você deixasse agora a forma que as mulheres conseguem participar dessa pesquisa. Nós estamos divulgando, principalmente por WhatsApp, um link onde as mulheres podem acessar o formulário de pesquisa. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Elas podem estar recebendo aí tanto esse folder, e aí é só clicar aqui que vai estar sendo redirecionado para o formulário, ou então elas vão receber também esse link aqui, identificando a outubro rosa, informando que a Secretaria Municipal de Saúde está realizando a pesquisa. Clica aqui no link que vai ser aberto esse formulário. Está carregando aqui. Aqui a pesquisa. Se ela não quiser se identificar, não precisa, né? Vai responder aqui as informações. E no final, se ela quiser receber uma ligação para que seja agendado o exame, é só ela deixar o nome e o telefone, mas também não é obrigatório. Mas de repente ela quer que alguém ligue para ela para agendar o exame, deixe os dados dela aqui que a gente vai estar entrando em contato.